Olha só, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, a partir de amanhã, então, sexta-feira, em Carazinho, no Rio Grande do Sul, inúmeras potencialidades econômicas da criação de abelhas serão apresentadas em um evento. É o Encontro, então, Abeleiro. E sobre ele, eu converso agora com o Luiz César Gerevini, que é presidente da comissão organizadora do evento. Muito boa tarde. Os amigos ligados no AgroMais TV. Obrigada por a tua participação hoje aqui com a gente, viu, Luiz César? Vamos falar do encontro que vai, então, evidenciar as potencialidades aí da criação de abelhas, não é mesmo? Que é um segmento muito importante. Fala pra gente, então, das potencialidades, então, e dessa expectativa. Bom, Simone, o Encontro Abeleiro está sendo realizado em Carazinho, né? Vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de novembro, com o objetivo de fomentar a cadeia produtiva das abelhas como um todo. Não falarmos só de a cadeia produtiva da apicultura, mas também falar da cadeia produtiva da meliponocultura. O Rio Grande do Sul hoje se destaca por ser um dos maiores produtores de mel do país. Também na cadeia produtiva das abelhas sem ferrão, hoje o Rio Grande do Sul tem cerca de 24.300 criadores. E isso tudo vai poder ser visto no Encontro Abeleiro. O Encontro Abeleiro que também tem o papel de fomentar cadeias produtivas com irmãs, como a cadeia produtiva da soja. Segundo um trabalho técnico desenvolvido pela Embrapa, abelha em consórcio com a soja. A abelha polinizando a soja, você consegue ter um ganho de 15% a mais na produtividade. Isso, para quem planta soja, para quem está ligado no AgroMais, ele representa muito. Isso é quase o custo operacional de produção da sua lavoura. Hoje o Rio Grande do Sul também se destaca por fazer essa conexão com os produtores. Vamos ter estações tecnológicas aqui que estão sendo montadas, da Embrapa, da Emater. Também vamos receber uma missão muito especial da Argentina. Nosso país vizinho, ele tem buscado intercâmbio entre os dois países. E na cadeia produtiva das abelhas não é diferente. A Argentina que tem um manejo na questão da apicultura muito mais evoluído que o Brasil, sendo que a média por colmeia na Argentina chega a 150 quilos de mel produzido. Já no Brasil temos uma média de 15 a 20 quilos, segundo dados oficiais. Esse intercâmbio será para quê? Para que a gente possa transferirmos o nosso conhecimento e ao mesmo tempo absorvermos novas técnicas ou técnicas. E também, ao mesmo tempo, levarmos informações referentes às abelhas sem ferrão. O Brasil hoje tem sido muito vanguardista na cadeia produtiva das abelhas sem ferrão pela sua praticidade. Hoje você pode criar uma abelha sem ferrão na sua casa, num apartamento. Ela tem sido muito usada também para pagamento de passivo ambiental. Então, muitas empresas estão implantando mel e ponários, muitas prefeituras e governos também estão fazendo esse trabalho. E o mercado argentino ainda não deslumbrou isso. Então, eles vêm para cá para conhecer um pouco daquilo que a gente tem feito e fazer essa troca de experiência. Também vamos ter uma estação especial voltada ao cuidado da aplicação dos defensivos agrícolas. Nós entendemos que não tem como plantar soja, milho, trigo ou outros cereais sem o uso dos defensivos, mas que tu pode ter um cuidado na aplicação deles. Então, altura da barra, vazão do bico, questões também de horários de aplicação. Também vamos ter um espaço dedicado aos bensumos. Isso que hoje está em ascensão em todo o país. E eles são nocivos para as abelhas, então eles são benéficos para as abelhas. Também vamos ter um trabalho especial do MIP, Manejo Integrado de Pragas, mostrando um pouco dos inimigos naturais. Cigarrinha para combater pulgão, em trigo ou em outras culturas. Também vamos ter muita dinâmica aqui, um mega feirão de produtos. Então, todos aqueles que virem visitar o Encontro Abelheiro vão poder conhecer tudo o que há de bom e novo na cadeia produtiva. Também vamos ter um espaço gourmet, um espaço especial onde você de forma gratuita vai poder participar de uma oficina com um chefe renomado, no qual ele vai ensinar a fazer combinações de carnes, saladas, com mel. Vamos ter também um espaço aqui muito específico onde vai ser comercializado pizza com mel. Vamos também ter palestra com várias autoridades e personalidades do setor. Oficinas também gratuitas de mel e produtos, onde você também vai poder aprender a fazer sabonete, cosmético, descongestionante e hidromel usando mel ou usando subprodutos das abelhas. Porque a abelha não é só mel, ela também tem própolis, ela tem cera e tem outros produtos que podem ser feitos a partir desses insumos. Luiz, muito interessante tudo isso que você falou. Me deu até vontade de pegar um avião e participar desse Encontro Abelheiro. Mas eu não sei se eu escutei direito aqui, porque às vezes o barulho acaba atrapalhando aqui. Mas eu queria entender de você o seguinte, a produção de mel aí no Rio Grande do Sul, quanto que ela atinge? Hoje o Rio Grande do Sul produz cerca de 40 toneladas a ano. Hoje o Rio Grande do Sul, segundo dados do IBGE, ainda é o maior produtor de mel do país. A cadeia produtiva tem se reinventado. O Encontro Abelheiro, para ser um evento, já se torna um movimento para a cadeia produtiva. Tanto que o Rio Grande do Sul hoje está sendo visualizado pelo mercado americano, como o grande potencial no país. Tanto que um investimento americano está acontecendo no Estado para a compra do mel. E um investimento chinês também está sendo feito para a compra do mel. Um, para a viés da exportação, porque o mercado americano, hoje é o mercado maior consumidor. Porque, veja só, hoje um brasileiro consome cerca de 20 gramas de mel por ano. Já um americano consome cerca de 800 gramas. Metade dessas 800 gramas o mercado americano produz e o mercado externo abastece. Um fato curioso também, o Brasil tinha o costume de vender o seu mel para a China. E esse mel, ele vinha por atravessar, ele era atravessado para chegar no mercado americano. E o mercado americano, hoje, quer desfazer isso. Tá certo. Então, Luiz, aí muita informação, né? O público também vai acabar por conhecer diversos tipos de meis, não é? A gente perdeu aí o contato. Vamos ver se a gente volta com a imagem do Luiz, que está falando. Estamos ouvindo, sim. Vamos ver se a gente consegue capturar novamente a sua imagem, Luiz. Mas, enquanto isso, muito interessante esse encontro que você falou. E o público também vai acabar conhecendo aí os diversos tipos de meis, né? Da abelha com ferrão, da abelha sem ferrão, uma variedade de cores, sabores e textura. Serão muitos expositores, né, Luiz? Voltei. Oi, Simone. Tudo bem? Tivemos uns probleminhas técnicos, né? Isso é da TV. Ah, eu ouviu com isso mesmo. É, veja só. Mas foi interessante porque eu pude te ouvir e vejo que tu é uma grande conhecedora dos mel e produtos, dos meis, das abelhas sem ferrão. E tu tocou num assunto bem interessante. Isso também vai ser debatido aqui no Encontro Abeleiro. Nós vamos mostrar um pouco dos meis, das abelhas sem ferrão. Então, cada espécie tem uma coloração, sabor e propriedade medicinal diferente. Então, isso no Encontro Abeleiro vai ser mostrado ao mercado, né? O Brasil que tem um grande potencial nas abelhas sem ferrão, como eu falei anteriormente, por elas serem domesticáveis, por ela ser prática o seu manejo, né? Então, estamos, o Rio Grande do Sul, algumas entidades, né? E a iniciativa privada está investindo em pesquisa para mostrar o diferencial desse mel, né? O Rio Grande do Sul também tem um mel muito especial, que é o mel do melato da Bracatinga, que é o mel que ele é produzido nos campos de cima da serra. E esse mel, ele é um mel de cor escura, né? Ele faz um processo, uma árvore, que o nome dela é Bracatinga, um parasita, uma coxonilha, se implanta na casca e solta uma seiva. A abelha consome aquela seiva e faz o processo. Então, ele se torna um melato. Esse melato é rico em propriedades medicinais, sendo que já tem sido feito testes e estudos para provar que ele pode ser um possível concorrente do mel de manuca. O mel do melato da Bracatinga venceu um ano passado na Turquia, na Apimundial, como o melhor mel do mundo. Então, o mel produzido aqui nos campos de cima da serra do Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, foi o mel destaque na Apimundial. E a nossa cadeia produtiva está muito feliz com todo esse movimento. A gente vê que hoje é uma necessidade cuidar das abelhas. Hoje se despertou aquele olhar de conservação, principalmente pós-pandemia, onde é que foi falado sobre muito da segurança alimentar. Então, as pessoas hoje buscam procurar alimentos mais saudáveis. também criar ou produzir o seu próprio alimento. E as abelhas se encaixam muito bem nisso, principalmente as abelhas sem ferrão. E o Encontro Abeleiro, ele inicia. Estamos em montagem, nesse exato momento estamos em montagem aqui. Estamos recebendo expositores do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso. Também estamos recebendo muitos expositores do Rio Grande do Sul. Vamos realizar um evento, um troféu na noite do dia 3, na sexta-feira, amanhã. Troféu onde a gente vai homenagear muitas personalidades, muitas iniciativas. E vamos também homenagear pessoas que trabalharam em prol da cadeia produtiva das abelhas, sendo ela na apicultura ou na meliponocultura. Então, para nós é um grande momento, um momento muito especial. Com certeza. Luiz, a gente já está com o tempo estourado aqui, mas achei muito interessante toda a sua explicação sobre esse encontro. Também muito interessante quando você falou da abelha polinizando em relação à soja. Queria falar mais desse assunto com você para saber que tipo de mel, porque eu sei que elas vão nas flores do café, dessa cultura perene. Mas depois a gente volta a conversar em relação à soja, viu? Eu conversei com o Luiz César Gerevini, que é presidente da comissão organizadora do evento. O evento que acontece 3, 4 e 5 de novembro, não é? Só para a gente finalizar. E o local? Correto. Fica na Capesu, em Carazinho, um parque e um ginásio muito bem arborizado. Fizemos um pódio muito especial para receber todos aqui e vai ter muita atividade aqui para quem vira o evento. Tá certo, Luiz. Muito obrigada pela sua participação hoje com a gente nesse feriado, viu? E até uma próxima oportunidade. Boa tarde para ti. Boa tarde. Um bom dia a todos.